Música O IPAAM multou em 600 mil reais a empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betumes responsável pelo vazamento de 30 toneladas de emulsão asfáltica no Rio Negro no último domingo 95% dessa multa foi pela poluição e degradação ambiental os outros 5% foi por operar com a licença de operação vencida desde 2015 a empresa foi notificada a paralisar as atividades até regularizar a licença junto ao IPAAM o médico Carlos Curi Mansila foi condenado a 8 anos de prisão por um dos casos de erro médico durante cirurgias plásticas pelo menos 20 pacientes acusam o cirurgião pelos mesmos motivos de crimes e aguardam a resposta na justiça Emília Alencar é uma das vítimas do médico Carlos Jorge Curi Mansila Em 2011 ela fez 3 cirurgias reparadoras nos seios e no abdômen e mesmo depois de quase 9 anos convive com sequelas no corpo e faz uso de várias medicações A gente não tem mais a vida como era antes tudo foi mudado e para pior eu não sei explicar eu nem me sinto eu mesma quanto mais ser mulher eu me perdi no meio disso tudo Além dela pelo menos 20 mulheres acusam o médico de erro em cirurgias plásticas nesta segunda-feira ele foi condenado a 8 anos de prisão em uma das ações o caso envolve a cirurgia da paciente Maria Altenísia que resultou na morte dela em primeira instância o médico foi condenado pelos crimes de estelionato e homicídio culposo quando não há intenção de matar publicado agora acho que dia 1º ontem e a partir da publicação abriu o prazo e estamos aguardando aí ou a interposição do recurso ou o trânsito julgado para iniciar o cumprimento da pena As diversas denúncias começaram nas redes sociais de início o médico foi iniciado por lesão corporal grave danos estéticos e materiais Em junho de 2013 o Conselho Regional de Medicina informou que Carlos Cury não possui autorização para exercer a função de cirurgia ou plástico Segundo o juiz apesar do réu ter uma série de processos em tramitação ele ainda é considerado primário pois não há sentença transitando em julgado Carlos Cury teve o registro de médico cassado pelo Conselho Federal de Medicina e apesar de condenado não foi preso a defesa ainda pode recorrer da decisão mas a justiça deve pedir a prisão preventiva dele porque o médico saiu de Manaus sem autorização judicial Toda viagem que ele possa vir a fazer ele tem que pedir autorização do judiciário uma vez não fazendo esse pedido de autorização cabe no caso a revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão processual no caso a prisão preventiva O edital para o concurso público da Universidade Estadual do Amazonas a UEA que deve admitir mais de 60 professores na capital e alguns nos municípios do interior foi lançado ontem O concurso público para professores de nível superior da UEA vai oferecer 63 vagas para 5 escolas de Manaus e nos centros de estudos superiores de Itacoatiara Parintins, Tabatinga e Tefé no interior do Amazonas O edital foi lançado nesta terça-feira e publicado na página eletrônica da Universidade Estadual do Amazonas O candidato vai poder fazer sua inscrição no período do dia 17 de abril a 17 de maio Traz mais vigor ao nosso corpo técnico reforça nossas equipes fortalece cursos que perderam professores ao longo do tempo e também qualifica cursos novos que demandam professores para suas áreas profissionalizantes Os professores vão passar por três etapas de provas escrita, didática e apresentação de títulos Os aprovados devem iniciar as atividades no primeiro semestre do ano que vem Começou hoje a venda dos ingressos para o show da turnê comemorativa da dupla Sandy Júnior aqui em Manaus Alguns fãs acamparam em frente à arena Amadeu Teixeira para garantirem a entrada O repórter Vitor Gouveia traz os detalhes para a gente Olá você que acompanha em casa, olha só, eu estou sentadinho aqui e já entrei no clima de fãs de uma famosa dupla aqui do Brasil Eu vou pedir para o Michel soltar o play para você tentar adivinhar que dupla é essa que eu estou falando Olha isso mesmo, Sandy Júnior Eu vou deixar aqui a caixinha de som no chão Vou levantar porque a dupla Sandy Júnior que causou uma comoção enorme em todo o Brasil em 2007 a anunciar o fim da dupla agora em 2019 Depois de 12 anos eles estão retornando com a dupla para uma turnê comemorativa E Manaus foi escolhida uma das cidades para ter o show da dupla tão famosa e amada por todos os brasileiros Nós estamos aqui na arena Amadeu Teixeira onde a fila para comprar os ingressos já está formada Olha aqui, tem praticamente 100 pessoas O número deve aumentar durante as primeiras horas da manhã de hoje E os ingressos vão começar a ser vendidos a partir das 9 horas da manhã Num primeiro momento, só para clientes do cartão Elo que vão poder comprar E amanhã vai começar a ser vendido para o público em geral Nós vamos conversar aqui com a Audrey Ela que é a primeira, foi a primeira a chegar na fila Ela chegou 1h30 da tarde da terça-feira, não foi Audrey? Exatamente Indescritível, né? Todo mundo que está aqui nesses 12 anos pediu muito para que eles voltassem para que eles fizessem um show comemorativo E eu vejo isso como um presente para a gente E olha, a Audrey, vou mostrar aqui o crachazinho dela Ela foi para São Paulo e foi uma das 5 fãs que participou da coletiva de imprensa da turnê E agora está aqui, é uma medalha, né, Audrey, esse crachá? Ai, que eu estou exibindo com muito orgulho, né? Ai, gente, foi uma emoção, assim, eu lembro que eu saí da coletiva E as pessoas me ligavam falando E aí, o que aconteceu? O que eles falaram? Eles vão fazer show em quais cidades? Eu falava, gente, eu não sei nada, eu só chorei Eu chorei e olhei para eles, eu entrou por aqui, saiu por aqui, eu não sei Os ingressos vão ser vendidos A pista, no primeiro momento, a pista vai ser vendida a R$ 70,00 E a meia, a inteira R$ 140,00 E a pista premium, no primeiro lote vai estar R$ 140,00 E a inteira R$ 280,00 Você que está em casa, quer comprar seu ingresso Vem aqui na Arena Amadeu Teixeira Procure aqui, entre na fila Se aventure, entre na fila e compre o seu ingresso O show vai acontecer no dia 13 de setembro Na Arena da Amazônia E nós aguardamos você Eu não tenho nem dúvida, eu estarei nesse show E convido todos vocês também A prestigiar esse grande encontro Dessa dupla tão amada Que é Sandy e Júnior Volto com vocês aí Promete ser um grande show, obrigada, Vitor Boletim em Tempo de hoje Fica por aqui, um ótimo dia pra você Fique agora com o programa na mira